Fala pessoal, siga aqui. Chegamos no último dia do ano, um ano bem conturbado se me perguntarem, cheio de altos e baixos como alguns de vocês devem ter visto pelos meus posts, vídeos e lives. Mas também um ano de coisas boas como todo ano é. Às vezes o ano pesa mais para o lado ruim da vida, às vezes para o lado bom. Mas isso não muda que todo ano temos algo de bom a nos lembrar. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de joguinhos. Então nesse vídeo eu quero falar para vocês quais foram os 5 melhores games que eu joguei esse ano. Como sabem, eu não jogo só Monster Hunter e durante o ano sempre procuro jogar outros games para ver umas histórias diferentes, uma mecânica diferente. Afinal de contas, a gente fica só num jogo só. A gente acaba ficando louco, não sei vocês, mas eu não consigo ficar jogando só a mesma coisa o ano inteiro. Então a gente sempre procura algum outro game para a gente distrair a cabeça, pegar uma história bacana. E existem alguns games que surpreendem a gente. E o primeiro que eu queria destacar para vocês é um dos que mais me marcou esse ano e foi a Plague Tale Innocence. Um jogo de ação e aventura com uma pegada stealth, com uma história criada pelo pequeno estúdio Azobu e publicado e distribuído pela Focus Home Interactive. No ambiente medieval na velha França, onde a Praga de Ratos toma o tema principal do game, nele você controla a Missia, uma jovem que após ter sua família assassinada por soldados da Inquisição, precisa sobreviver junto ao seu irmão mais novo Hugo, que nunca foi uma criança saudável, sem nunca ter sequer saído do seu quarto durante todos os seus 5 anos de vida. O motivo de tudo isso é revelado ao longo do jogo e é uma história bem surpreendente. Uma coisa que chama bastante atenção é a forma impiedosa com que muitos elementos são apresentados. Algumas cenas são bem brutais e outras totalmente emocionantes. A narrativa do jogo é magnífica na minha opinião. E esse jogo é uma recomendação que deixo para vocês como o primeiro dessa lista. É uma recomendação fortíssima. Joguem a Plague Tale porque o jogo é fantástico. Contra-se, Hugo está aflindo por uma doença misteriosa, que emprega Amicia para procurar um currículo. Ela deve fazer o que é necessário para proteger seu pequeno irmão, e sobreviver em este mundo terno e hostilizado. Ainda bem forte, Amicia é apenas uma criança, e a confrontação direta com suas inimigos é fútil. Em vez de, ela vai precisar usar suas habilidades e ingenuidade para melhorar os atletas que paviam sua jornada. Eu só queria você! Eu... eu... eu não queria... Desgoni, um daqueles games que pra mim você começa a jogar e não vê a hora passar, fica duas, quatro, seis horas na frente da TV jogando só pra saber o que vai acontecer em seguida. E sim, eu respondo a vocês, a história vale muito a pena. Uma trama que parece genérica a princípio, mas que se desenrola de uma forma fantástica ao longo do jogo e tem aquele final que te dá a sensação de dever cumprido. Desgoni foi um ótimo game que eu joguei esse ano e recomendo pra quem tiver a oportunidade de jogar ele porque o jogo é fantástico. Você trouxe isso para mim. Para mim, Deek. Você faz isso. Vamos ver o que podemos fazer para você. Deek, Deek, mano, mano. E eu sei o tipo de homem ele é, o que ele fez. Ele fez alguma coisa pior do que você? Ricky? Como eu? Você tem medo de estar aqui. Você tem medo de ser parte de algo. Deek. Nós precisamos de você aqui, e não te causar o do gul de você do. Nós temos que olhar para para um outro outro. Ele é tudo que nós temos. Você perdeu a alguns anos. Era dificil, não tinha esperança, não tinha tempo, não tinha espaço que nos nossos caminharia ter uma vez se tornam mais alcança. Forra! Vamos, 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 vamos! Espero que você esteja certo sobre a sua senhora, Deke. Tem que me perguntar algo. O que importa se todo mundo está morto? Fate of Silence, um jogo de sobrevivência na neve com uma história de busca e descoberta. Feito pela Black Forest e distribuído pela THQ, uma empresa que gosto bastante e foi por esse motivo que eu peguei o game. No game, controlamos Ash, que está em um mundo pós-apocalíptico aos moldes de Horizon Zero Dawn. Muita neve, carros enfeujados, construções decaídas. Porém, não temos máquinas como vilões, e sim uma espécie de pesadelos. Ash tem o objetivo de reconstruir um local seguro para sua filha, e o jogo segue a premissa de sobrevivência. Colete itens durante o dia, sobreviva a fio extremo, não passe fome nem sede e não fique fora da sua vila à noite. A história se desenrola conforme você vai liberando mais localizações no mapa, e quando encontra outros sobreviventes dessa catástrofe. Por se tratar de um jogo pequeno, ele tem seus problemas, alguns bugs e a mecânica não é daqueles AAA maravilhosos. Mas isso realmente não me incomoda quando o jogo é divertido e tem uma boa história, e isso Fate of Silence soube me proporcionar. E aqui está ele no meu top 5 de 2019. O que é isso? Reinhard from the Ashes, feito pela Gunfire Games e publicado pela Perfect World, com pessoas que trabalharam em Darksiders, que a propósito é uma franquia que eu gosto bastante. Ele é um jogo co-op de até 3 players e é difícil de definir o gênero dele, pois ao jogar você encontra elementos de Dark Souls, Diablo, Destiny, entre outros games. Temos classes, armas únicas, combate baseado em stamina e nas vulgo bullfires, ou fogueiras de Dark Souls. Mas essa bagunça não estraga o jogo, muito pelo contrário, torna ele muito divertido e com uma história intrigante, faz você querer avançar em cada mundo para descobrir o que a história deles tem a contar. Além disso, o jogo tem mapas gerados de forma procedural, ou seja, se você começar um novo jogo, não necessariamente o mapa será igual. Isso implica no boss final daquele mundo e no loot dele. Então o fator replay nesse game é bem forte, tem armas diferentes, únicas de cada boss, e cada boss tem o seu reset, por assim dizer, próprio. Então é um jogo que você pode rejogá-lo de várias formas diferentes e conseguir loots diferentes. Um jogo que eu joguei muito, mas muito mesmo, e que eu gostei bastante da ideia, e que com certeza merecia uma continuação. E por fim, Decay of Logos. Um jogo feito pela pequena Amplify Creation em parceria com a Rising Star Games, um estúdio português. Sim, um game de Portugal na lista. Um game que nos lembra muito Zelda, aqueles mapas semi-abertos que temos que explorar, descobrir o caminho certo, e resolver quebra-cabeças para pegar peças necessárias, para enfim abrir aquela passagem para o boss final. Uma jornada de uma elfa órfã e uma lhama barra cabra, barra cavalo, ou como prefiro chamar ela, parece uma lhama doida ali, a história é simples, mas me cativou bastante, e o jogo remetendo aos antigos Zelda me divertiu muito. Por ser um jogo basicamente indie, ele tem seus defeitos, alguns bugs chatos como sumir itens do seu inventário, e movimentos meio robóticos às vezes, mas isso não me fez parar de jogar. E por falar em itens, eu tenho uma verdadeira queda pela galera que faz a administração de itens ser mais realista. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que seu personagem não coloca um arco no bolso invisível, por exemplo. Todos os itens que você carrega são literalmente o que o seu personagem ou a sua montaria pode carregar. E isso é mostrado no visual do personagem. Acho magnífico quando os jogos fazem inventários dessa forma. Além de tornar o layout mais orgânico, você tem aquela sensação de que se tiver que pegar uma arma nova, vai ter que largar a que você está usando. E será que isso vai valer a pena? Você sempre tem que ficar pensando nessa administração de itens, só que de uma forma bem mais orgânica do que simplesmente quadradinhos ali na sua tela. Eu só acho muito legal. Por essa mecânica de administração de itens, a nostalgia de um bom Zelda, e a história que de longe não é a mais profunda, mas que cativa mesmo assim, The Key of Logos é a quinta e última recomendação de games que deixo pra vocês nessa lista. Espero que essa lista dê algumas ideias de jogos pra vocês. Caso já não tenham jogado alguns desses, eu fortemente os recomendo. Se gostaram do vídeo, já puderam deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais vídeos, dicas, tutoriais de jogos, e claro, de Monster Hunter. Um bom final de ano pra vocês, que 2020 tenha muitos joguinhos legais pra jogarmos, e até mais!